Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma série aqui no canal, mais uma série do F1 Manager 24. Dessa vez vamos reviver a temporada de 2021. Só mostrar para vocês aqui o grid, né? Sainz e Leclerc na Ferrari, McLaren de Norris e Ricardo, Pérez e Verstappen na Red Bull, Hamilton e Bottas na Mercedes, Ocon e Alonso na Alpine, Latifi e Russell na Williams, Mick Schumacher e Nikita Mazepin na Raiz, Gaslit e Sunoda na RB, que na época era Alfa Tauri, e Raikkonen Giovinazzi, que na época era Alfa Romeo. Então agora a gente vai continuar utilizando o nome que tem no jogo, né? Que é a RB aqui que salve, mas essas duas tinham nomes diferentes em 2021. E Aston Martin, Lance Stroll e Sebastian Vettel. Então é o grid de 2021, temos né, todos os pilotos de volta, temos a Mercedes com botas e Hamilton, tá, XST. E aí, o que vamos fazer agora? Qual vai ser a dificuldade? Bom, já eu falo para vocês, queria antes pedir para vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito e curta bastante que essa série promete, né? Vou começar ela em vídeo, mas devo terminar em live e também tem surpresas que depois eu vou falar para vocês da segunda temporada em diante, dependendo de como for a primeira, o que a gente vai conseguir fazer. Bom, né, temos aqui a temporada de 2021, mas qual é a grande diferença? Isso aqui, existe um mod que está sendo muito utilizado por todos vocês, né? Por todos vocês não, estou falando muito forte, mas por alguns de vocês, que é o Database Editor. Eu acho que tem sido o maior mod relacionado a F1 Manager 24. E lá no Database Editor eu vou mostrar esse save para vocês, que eu modifiquei, colocando na tela para os senhores, nós temos aqui o save, a modificação que eu fiz foi essa, eu vim em save settings, modifiquei aqui, ó, onde vou explicar para que serve cada coisa dessa, né? Mentalidade. Aqui a mentalidade está normal, ou seja, vai afetar o piloto, né, positivamente ou negativamente e melhorar seus atributos. Então, continua normal a mentalidade, como funciona no F1 Manager 24. Se eu ativar esse botão aqui, basicamente a mentalidade passa a não contar. Para todo mundo é a mesma mentalidade. Então, para não tirar essa ferramenta do jogo, deixei normal. Já aqui embaixo eu ativei. O que acontece muito com a IA? Quando vai passando as temporadas, a IA basicamente não vai reformando as instalações, tá? Então, a IA vai deixando-se acabar com isso, ela vai acabando ficando mais fraca ao longo das temporadas. Quanto mais temporadas vai passando, ela vai ficando cada vez mais fraca e meio que você é obrigado a trocar de equipe para ter algum tipo de competitividade. Então, esse botão basicamente ele ativa para que a IA faça a reforma nas suas instalações quando necessário. E aqui vem o grande desafio, grande modo aí, novo aí no Database Editor, que é a dificuldade de game, tá? Dentro do game nós temos o fácil, o padrão e o difícil, né? Por duas modalidades, tanto no lance da corrida como desempenho do carro, né? Desenvolvimento do carro. E com isso a gente chama de difícil, difícil o nível mais alto ali, digamos, no jogo original. E o que que acontece aqui no Database Editor? Basicamente, o default é o dificuldade difícil, difícil do jogo, né? Digamos, a dificuldade máxima que o jogo te permite. Ao você acionar um pouco, você vai levemente aumentando a dificuldade e, digamos, a força que a IA tem, né? Você tem aqui o Extra Hard, né? Que já é um pouco mais, tem um boost nas estatísticas da IA, também nas pesquisas. Você vai para o Brutal, que aumenta mais ainda. Você tem o Desleal também, que aumenta mais, principalmente na questão da fábrica nível 4. Você tem o Insano, né? Que são as fábricas nível 4 ali, ganhando mais um de design, ganhando bastante estatística, né? Boost de estatística e também a questão de pesquisas. É insano a questão de pesquisa. E o que a gente vai testar aqui, já vai chegar com os dois pés na porta, é... no impossível, né? Aqui eu acho que vai ser impossível por mais... eu vou já falar para vocês. Vamos voltar lá no jogo, agora que a gente já explicou um pouco de como vai funcionar. Estamos nessa dificuldade, nesse grau de dificuldade impossível, tá? Então, voltando ao jogo. Bom, aqui temos uma Mercedes que veio de 2020 como a principal equipe. Lewis Hamilton foi campeão da temporada de 2020. Então, a Mercedes chega como favorita nessa temporada, com bastante dinheiro em caixa, tá? Porém, não se esqueçam do nível de dificuldade. A gente vai testar agora, ao decorrer. O que eu estou propondo e o que eu estou achando? Vamos iniciar bem forte as primeiras corridas. E o problema deve começar quando as outras equipes começarem a desenvolver peças e também pesquisas. Então, eu acho que aí vai ser o problema maior. Pode ser que já comece com problema na primeira corrida. Vamos ver, né? A gente tem um carro super forte inicialmente. Bastante dinheiro. Então, já vamos lá. Quem não deixou o like, já deixa o like. Essa série é bem interessante. A Mercedes já tem umas instalações de desenvolvimento do carro bem avançado. E eu acho que eu vou avançar logo esse centro de design. Por quê? Quero aumentar a capacidade de engenheiros para 15, né? E quero também que tenha um impacto maior nas peças abaixo. Então, vamos lá melhorar. 18 milhões é caro, mas a gente tinha um dinheiro sobrando. Depois, a gente pode vir nesse simulador de suspensão. 10 milhões. Vou dar uma seguradinha. Não vou upar ele ainda. 46 dias. Vai demorar um pouco. Simulador de corrida. Nós temos Lewis Hamilton e Bottas. São dois pilotos já de mais idade. Então, não vão ser tão impactados com esse simulador de corrida. Então, eu vou dar uma segurada nele. E prefiro gastar aqui no central da equipe, né? Que melhora a mentalidade e o desenvolvimento semanal também de toda a equipe. Operações. A gente não tem centro de turismo. Então, vamos construir. Ele ponto melhorar também. Sala de memórias. Melhorar. Sala do conselho. Também melhorar. Área de hospitalidade. 4 milhões e 200. Aqui já é um pouco mais impactante. A gente já deve ter certo problema. 613, 97 milhões de custo. A gente ainda vai fazer negociação com os patrocinadores. Então, vai vir mais dinheiro. Vou dar uma segurada. Mas, primeiro dia, como todos vocês sabem, os nossos desenvolvimentos. Eu estou com leve medo deste nível. Nunca testei. Estou testando aqui com vocês a primeira vez. Está em vídeo porque eu vou estar viajando quando sair esse vídeo. Então, não fiz em live. Aproveitei para fazer em vídeo. Aqui eu divido por 4 do mesmo jeito. 15 horas. E aqui, 1.1. Mais ou menos isso. E aqui, eu acredito que eu vou dar um certo foco. Tá, galera? Se eu precisar muito de uma coisa, talvez eu mude o nosso esquema. Porque... Não, aqui está muito bom. Gostei deste desenvolvimento. Vai ter uma melhora até na tolerância do assujo. Mesmo a gente tirando a sensibilidade do fluxo de ar. Ok. Gostei. E da última mínima. 6 engenheiros no intenso. 22 dias para ficar pronto. Ou seja, a gente vai com esse carro inicialmente na primeira corrida. Vamos lá. Suspensão. Mesma coisa. 1.1 na suspensão. 15 aqui. Suspensão a gente reduz. Arrasta. Velocidade baixa. Coloca. Suspensão a gente coloca esses dois. E tira o último. Bom. Tem um bom ganho na preservação de pneu. Mas eu acredito que isso aqui não seja tão diferente assim. Porque... Eu estou falando para vocês. Vai vir muito forte. E aí a... Vai projetar o carro de maneira assombrosa. Então, quando começar a chegar a peça deles aí vai ficar bem complicado. Vamos lá. 15 dias também aqui. 15 horas na verdade. Redução de arrasto do side pod. O side pod vai ganhar bastante aqui na velocidade. É. O carro ele vai ficar bem mais forte do que está agora. Porém. Vamos ver como é que vai ser a relação quando sair as peças. 15 horas. A gente vai só cumprindo aqui o... O dever. O que a gente sempre faz. Perde um pouco de eficácia de DRS. Mas ganha em aceleração e ganha bastante. É... Um engenheiro no normal. E o nosso objetivo aqui é ser campeão com Lewis. É uma temporada que ele perdeu para Max Verstappen na vida real. E a gente vai tentar trazer esse título para Lewis Hamilton. Os projetos a gente já fez. Tem os quatro ali projetando. Não tem engenheiros ainda. A gente já falta... As instalações aqui. O centro de design ainda tem 105 dias até melhorar. Então vai demorar um pouquinho. Vai ser lá para uma sexta, sétima corrida talvez. Ah... Deixa eu ver o que mais falta fazer. Ah tá. Equipe de boxe. Aqui a gente tem que ser bem criterioso. Vamos lá. Vamos para a academia. Academia. Hoje estou querendo fazer com vocês duas corridas, tá? Então basicamente na íntegra. Não quero fazer cortes. Já que não tem as famosas apostas de pontos do chat. Vamos... Já começa aqui o... O TP? Dezenove dias. Não. Acho que não. Dezenove dias. Dezenove dias. Não. Dezenove dias. Não tem... Me ferrando aí. Então... Já que não tem as apostas. Eu vou simular também os TL3, tá? Então eu vou deixar para... Ajustar o carro completamente... No... No Qualify. Eu vou simular até o Qualify. E é isso. O jeito que foi o carro foi. O boxe está bem alto o tempo de boxe. Ainda não está bem baixo. A gente vai desenvolver isso com o passar do tempo. A equipe é boa. Né? Os engenheiros. Então... Não tem problema algum. Vamos negociar com os patrocinadores. Primeiro dia a gente já fez. A gente já subiu já o que deveria fazer. Né? Temos 33 milhões no caixa. O louco. Está meio bugado aqui. Está achando que eu estou na RAIS. Basicamente o bem-vindo ali é para a RAIS. A sala de memória. A gente já conseguiu melhorar ela. Deixa eu ver se dá para dar um a mais aqui. 880 mil. Dá sim. Vamos tentar crescer. Isso aí. Plano do patrocinador. A gente não consegue negociar na verdade. 1.71. 1.60 obrigatório. Não é muita grana. Pelo contrário. Tem pouquinho. Esperava um pouco mais. Logicamente a gente vai... A gente vai tirar um pouco do Bottas. Não tem como a gente sacrificar o Lewis. Então a gente meio que sacrifica um pouco o Bottas aqui. Tira a mentalidade dele. É um efeito negativo. Confirma isso. Não é muita grana que a gente vai receber. Tem que ter cuidado com isso. Por mês a gente vai ganhar cerca de 5 milhões. É. Tem que ver por corrida. Vamos ver as metas de corrida. 13 dias. Ele ponta o nível 2. Começa a ficar tryhard aqui. Não tem espaço para a gente brincar. Lembra que está no impossível. Impossível. É. O modo de jogo aqui. Dessa temporada. Vamos lá. Centro de turismo melhorar. Aparentemente está parecendo que está bem fácil. Quero ver na corrida. Quero ver quando chegar a corrida o sofrimento. 36 milhões. Virou o mês ali. Primeiro de março. Entrou um pouco de dinheiro. Deixa eu ver. A gente vai fazer um. Cara. Esse aqui poderia ter como deixar salvo por mês. Um esquema de mês. É um botão para a gente salvar. Porque eu não precisaria fazer um por um de novo. Sempre o mesmo esquema. Então é complicado isso aqui. Academia. Academia. Domingo folga. E na segunda também. Porque tem o GP da Espanha logo na sequência. Lembrando que o calendário mudou. O calendário está igual ao calendário de 2021. Lembrando que em 2021 a gente ainda estava sob efeito da pandemia. Então o calendário tem algumas modificações bem grandes aí. Inclusive a Imola sendo a segunda etapa do campeonato. Vamos ver aqui o que a gente consegue já aumentar. Ainda não. Já está bem distante ali para terminar. Não terminou nenhum. Nenhuma peça. Nenhum projeto. Sei que vocês estão falando no chat aí. Se vocês estão achando. Já vão comentando. Pacote de patrocínio confirmado. Opa. Adiantamento de 25 milhões. Mas já chegou esse adiantamento? Esta é a minha pergunta. Já chegou? Será que eu já recebi o save e já tinha esse adiantamento? Acho que sim. Acho que já tinha um adiantamento. Dia de corrida 12 milhões. Podendo chegar a 23 milhões. Vamos já fazer um teste. Se não for muito dinheiro. A gente tem que ter uma cuidado um pouquinho. Com esses gastos nas instalações. Terminou ainda nada de projeto. Faltou 3 dias para o assoalho. Vamos lá. Meta da corrida. Grande prêmio. Sakir. Bahrein. Vamos lá. O carro está montado. O carro é o carro original. Na verdade. Cara. As equipes já montaram. Mano. As equipes. Não perderam tempo. Isso aqui eu não esperava. Que para a primeira corrida já vinha um forte. A gente já vai tomar na primeira corrida. Quem estava achando que ia ser flores aqui. Que ia ser festa. Não tem nada de festa aqui. A galera fez no acelerado. Isso aqui os projetos. Primeira aprendizagem para o método impossível. O pessoal faz no acelerado. Os seus desenvolvimentos. A gente fica para trás. Pode ser que a gente recupere. Mas eu vou ter que começar a gastar mais dinheiro do que eu. Eu estava prevendo. Vou botar uma décima posição aqui. Oitava do Lewis. Vamos ver se a gente consegue. Primeira corrida. Já vai ser sofrimento. Já não sei nem se a gente pontua. Aqui está hard game o negócio. Nunca vi isso na minha vida. Beleza. Vamos até a classificatória. Eu vou simular para a gente ficar em um vídeo. Vou fazer o vídeo na íntegra. Para a gente ficar um pouco mais dinâmico. Não ficar tão parado. Vamos aí para a classificação. E eu vou ter que ser mítico aqui. No momento do acerto do carro. Agora a gente vai ter que acertar. De uma vez por todas. Não tem margem para erro. Então basicamente. Eu ajusto aqui. Porque isso aqui vai vir para cá. E aí vai acabar ajustando lá. Não totalmente. Deixa eu ver uma coisa. Aqui eu acho que é mais um clique. Ali. Isso aqui. É isso. Conseguimos 100% no carro do Bottas. O que o Bottas está fazendo no carro 1 da Mercedes? Primeira pergunta. O que o Bottas está fazendo no carro 1 da Mercedes? Eu acho que o jogo não quis. Quem fez o mod na verdade. De 2021. Não quis tirar. A vaga ali. Foi mais fácil mover o Bottas para o carro 1. Do que ter duas mexidas. Digamos assim. No jogo. E sai isso aqui. Pode ser isso. Pode ser isso aqui. Talvez. 4,5 aqui. Beiradinha ali. Um clique para cá. É isso. O do Hamilton vai ter que ser isso aí, mano. Pneu macio. Graças a Deus guardou 4 também. Vamos para a classificatória. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um Q3. Mano. E tinha gente falando que era para eu ir com a pior equipe do grid. Imagina. Se a gente está com a melhor que terminou o ano anterior. E o impossível já está dando isso para a gente. Vamos ver lá. Primeira volta. A galera já não saiu do box. O primeiro detalhe. A IA já não saiu do box cedo. A IA já espera ter uma certa borracha e aderência na pista. Ali para poder sair dos boxes. O Ricardo já vem virando mais rápido que a gente. O Verstappen também. O Ricardo já colocou 4 décimos em cima da gente. Esse aqui não está normal não, velho. A gente vai ter que lutar para passar para um Q2 aqui, talvez. Não. Q2 eu acho que a gente garante. O Norris não passou. Giovinazzi e Raikkonen também não. Vettel fazendo a sexta posição agora. O Leclerc vem com o melhor primeiro setor. O Leclerc pula para a segunda posição. Beleza. O Verstappen, o Leclerc ali. O Ricardo tem uma McLaren em terceiro. Em 2021? Tá bom. Mazepin e Mick Schumacher. Meu amigo, que equipe é essa? 20 pilotos no grid. Vamos lá. Vamos garantir que eu estou achando estranho esse lugar do Bottas. Bottas não está confortável nessa posição. É, vem melhorando aí o primeiro setor. Melhora o segundo também. Lewis melhora o segundo. Pula para a sétima posição. Sétimo e oitavo. Aí sim, já podemos concluir que a gente consegue passar para o Q3. Agora é o Q2. Céu limpo. 96, 93. Tá bom. Salvamos demais. Faltou só a tração ali. Eu sabia que tinha algo errado no Lewis, mas não quis arriscar. Poderia ser perigoso. Vamos para o Q2. Bottas na pista cedo. Eu não sei se a cal é essa. É, não sei. Na verdade, é um grande não sei. A gente vai ter que ser muito perfeito nas ações aqui, tá? Porque a IA não vai errar. A IA, ela vai ser... Vai massacrar. A oportunidade que ela tiver de massacrar a gente, ela vai massacrar. Eu já estou pensando na estratégia de corrida. A gente tinha um pneu velho. Agora a gente vai com um pneu novo. O Hampton fez uma excelente volta, tá? Mas o meu medo é que o Tsunoda andou muito bem. E o Tsunoda não tinha andado tão bem no Q1. É, o Giovinazzi de Alfa Romeo passou. O Raikkonen não passou. O Vettel e o Stroll passaram de Aston Martin. Olha a Aston Martin aí. Olha a Aston Martin dando as caras. A Lewis saindo, o Bottas saindo. É, o Sainz vai passar a gente. Acho que só o Sainz vai ter para atrapalhar a gente mais à frente. Vamos ver, Bottas vem melhorando. O Lewis não. Bottas melhorando seu tempo. Nona posição para o Bottas. Décima posição para o Bottas. Vamos ver o tempo do Vettel. Passamos com os dois carros para o Q3. Mas na dificuldade grande. Eu acho, inclusive, que o que a gente fizer no Q3 é lucro, tá? Vamos tentar uma coisa diferente aqui. Eu vou tentar o Bottas dando um vácuo para o Lewis. Vamos ver. Acho que essa distância é boa. A nossa tolerância de açúdio do carro é bom. Não é ruim. É um dos melhores do grid. Inicialmente falando. Tá, o Bottas acabou andando mais rápido que o Lewis. Não entendi. Eu acho que o Lewis não gostou de ficar no vácuo ali. Talvez não tenha se adaptado bem no vácuo do carro. Vamos fazer o contrário, então. Vamos soltar o Lewis na frente. 1,28 a volta. Eu vou tentar soltar lá num 3,40 talvez. Não, 2,40 na verdade. O Lewis na frente e o Bottas logo depois. Isso. Tentar dar o vácuo reverso aí. O vácuo para o Bottas. Nossa, o Leclerc passou, atrapalhou tudo. O Bottas está dando vácuo. Mas o Bottas tinha uma boa volta. É. Acabou que o Lewis melhorou. Foi para a sétima e o Bottas na nona. Galera, essa primeira corrida aqui é Big F, mano. Aqui a gente vai fazer meio que num 16x. Eu já estou pensando na segunda. Se chegar alguma peça a tempo. Se chegar a peça a tempo. Vou utilizar todas as estratégias possíveis e inimagináveis que eu conheço aqui. Ahn... Tá. Deixa eu antes ver essa questão aqui. Aqui basicamente a gente não tem muita escolha. Ou tem... Pera aí. A gente botar um... Botar um duro. Tacar um pneu duro aqui no meio. Mas se a gente esticar um pouco mais essa parada. Estica essa. Vai para 1,277. A gente solta também no melhor. Então 1,277 é a estratégia D. 1,2724 é essa. Então vamos deixar essa no padrão. Na verdade todas são 1,2724. Deixa eu tentar melhorar essa. 2719. Tá. Temos uma boa estratégia aqui. Talvez para... Meio de corrida. E se a gente tiver dois jogos de pneu médio. Seria perfeito. Não tem. Ai caramba. O que a gente inventa aqui? Pera aí. Se eu esticar essa primeira parada de pneu duro. Eu consigo fazer duas de agressivo. Mas é lento demais. É. Vai ter que ficar nessa. Médio, macio, macio. Acho que o Lewis vai ficar na mesma história. Se... Se ele não tiver... Dois pneus médios. É 1,2719. Se ele tiver dois jogos de pneu médio. É. Não tem. Então. Lewis também vai na mesma estratégia. Médio, macio, macio. Não vou... Aqui não adianta basicamente a gente segurar o pneu, tá? Se a gente segura o pneu, ele fica basicamente mais lento. Se a gente aperta além da conta, ele também fica mais lento. Então. Vai ter que deixar no padrão ali. É... É o tempo mais rápido que a gente conseguiu. Brigar pelos pontos. Não tem muito objetivo aqui. É. Não chegou as peças. Eu não... Eu não tinha entendido que a IA ia tão agressiva assim. Cara, a IA já foi tudo no acelerado, velho. Pelo menos tem umas três peças novas. Eu nunca vi isso aqui. A gente tava com um carro mais forte. Olha como é que tá o nosso carro. Parece que a gente não aumentou nada, velho. Eu tô com medo já na segunda corrida da IA fazer uma outra evolução da peça. Aí ferrou. Vambora lá. Tô olhando aqui pra ver o chat, mas esqueci que não tá ao vivo. É... Vamos lá. Foco no ritmo. Foco no ritmo também, Lewis. Ó, o Lewis fez uma boa largada. Lewis largou bem por fora. Passando, talvez, aqui, Daniel Ricciardo. Exatamente. Faz outra passagem em cima de Daniel Ricciardo. Ficou meio imprensado ali o Ricciardo. O Bottas perdeu posições. Ahn... Lewis tem que passar o Norris. Já tem asa pra abrir. Ou não. Talvez. Na segunda volta. Já abre? Abre. Abre. Então passa. Já tem bateria. Tem bateria suficiente pra tentar chegar ali. Abre a asa pra cima do Pérez. Perfeito, Lewis. Já bota no neutro. Agora dá uma segurada. Agora é onde a gente pode perder posições. Que sem essa asa pra abrir, talvez a gente não consiga segurar tanto. Essa proximidade não. Mesmo com o carro ruim, o Lewis vem fazendo milagre. Enquanto isso, o Verstappen já assumiu a primeira posição. Carlos Sainz vem na cola dele. Pérez em terceiro e o Lewis na quarta. Lewis na quarta posição. Tá. A gente não tem bateria. A galera tá de pneu macio. Os lá da frente tão de médio. Então na teoria a gente vai conseguir se manter mais próximo do Pérez. Ou não. É. O Leclerc deve passar a gente. O Leclerc passou. E vai ajudar a gente a se aproximar do Pérez. É. É só seguir o Leclerc aí que a gente se aproxima do Pérez. Ou não. Né. A gente quis passar o Leclerc. Eu não acho viável. Pra mim a gente deixa o Leclerc usar o pneu dele. É. O Leclerc vem salvando, na verdade, o pneu. Enquanto tá todo mundo atacando. O Bottas vem na oitava posição. Logo atrás ali atacando o Daniel Ricardo. Eu não lembrava de um início de temporada tão forte das McLaren's. Não, viu? Em 2021. Eu acho que as McLaren's são mais fortes do que deveria. Mas também eu não lembro qual seria a equipe no lugar delas aqui. Talvez... Talvez uma Alpine estaria aqui no lugar das McLaren's. Não sei. Tá. Vamos tentar avançar aqui até a primeira parada. Que aqui eu meio que não tenho muito o que fazer. O Hamilton perdeu algumas posições ali. O pneu tá se acabando. Até o Bottas vai querer passar o Hamilton ali. Por pouco, né? O Hamilton tá conseguindo se segurar ali no DRS do Leclerc. Mas na base do milagre ali também. É. Não conseguiu mais não. Ficou pra trás. Até o Bottas veio. Colocou de lado ali. Cuidado pra não ter batida. Bottas e Hamilton, viu? É. O Bottas passou. E a gente já vem... Talvez brigando muito mais com o Tsunoda, que tá sem pneu, do que a galera lá da frente. Vamos ver depois a parada. Essa nossa estratégia aqui, pisando, não tá se pagando, não. Tá. O Hamilton deu uma chegada. Fez uma volta em um 37. O Leclerc foi mais lento e a gente chegou no Leclerc. Basicamente, a briga ali da frente proporcionou o Hamilton de colar neles. A parada do Hamilton na décima nona. A do Bottas também. Só que o Bottas tem menos pneu. Deve parar um pouco antes do Lewis. O Lewis basicamente quer acompanhar o Norris. Quer fazer o comboio dessa galera que tá aqui na frente. Eu não quero parar agora exatamente com o Lewis. Mas... Com o Bottas... O que a gente consegue? O Norris vai passar a gente de volta. O Norris tá sem pneu e já vai fazer a parada. O Bottas a gente vai antecipar uma volta. Na décima oitava, o Bottas para. Então o Bottas vem na décima oitava volta. Já vai colocar o seu pneu macio ali. Vamos usar uma bateriazinha no Bottas aí. Pra ver se ele dá um ganhozinho aí legal. Nessa última volta. Consegue uma recuperaçãozinha. Uma volta mais rápida. É, já usamos bateria até demais no Bottas. O Hamilton abre a volta ideal de parada dele. Vem para pneu macio. Walter e Bottas nos boxes. Junto com Sainz e o Verstappen. Sainz saindo na frente do Verstappen. Isso é bom pra gente. Eu sei que lá no final, talvez o Hamilton brigue com o Verstappen em 2.9. Péssima parada. Volta na décima posição, Walter e Bottas. Só que volta de pneu macio. Pode ser importante ali para o Bottas. Já o Hamilton não pisa muito. É, mantém esse ritmo dele aí. Leclerc também ainda não parou. 2.8. Lewis volta na frente de Walter e Bottas. Há seis segundos do Tsunoda, que também já tá com pouco pneu. Agora é ritmo de corrida. A gente pode até perder a posição para o Alonso, mas o Alonso já tem menos pneu. Pode ser que fique para trás. Junto da briga com o Vettel ali. O Alonso tá brigando com o Vettel. Ficou um pouco. Já o Lewis e o Bottas vêm tirando ali em relação ao Leclerc e companhia. Né, Tsunoda. Ó, oitava e nona as posições. Isso não tá bom. Eu queria pelo menos uma briga pela sexta aqui. Eu acho que agora que eu tô entendendo o que a Yaa vai fazer, talvez seja um pouco mais fácil. Se a gente conseguisse já nessa primeira corrida uma boa posição. Eu não tô considerando isso uma boa posição não, essa oitava. Tá, chegamos no Tsunoda. Chegou no Tsunoda, tem que passar rapidamente, viu Lewis? Não pode haver esta demora para outra passagem em cima do Tsunoda. Exatamente, Bottas. Muito bem. Isso. Passou. Abriu pro Tsunoda. Foi embora. As duas Mercedes. Boa. O Gasly conseguiu passar e acompanhar por enquanto. Não sei se vai ficar o Gasly. Tem pouco pneu. A diferença agora é sete segundos pro Ricardo. Só que a gente tá andando. A gente é o carro mais rápido da pista no momento. Virando um 34, né? Vamos ver quanto que a gente vai virar essa volta. Um 34 novamente. Então as Mercedes estão rápidas. Em comparação aos carros da sua frente. Lando Norris para. A gente já vem se aproximando do Ricardo. A diferença é que era sete segundos e já tá em quatro. Quatro segundos, galera. Vai dar, mano. Três segundos. É, aparentemente a briga pela sexta é real. É, não era algo que eu tava fantasiando, não. O Bottas vai parar um pouco depois. O Hamilton para antes. Eu não entendi. Tá, eles inverteram basicamente a ordem das paradas. Daqui a pouco a gente vai gastar pneu. Quando faltar ali mais ou menos duas voltas. Tem que chegar agora no Ricardo. E passar rapidamente o Ricardo. Quem tiver na vez aí. Não pode demorar para passar o Daniel Ricardo. Tem um retardatário ali na frente. Walter e Bottas vêm para passar o Daniel Ricardo. Eu acho que a agressividade agora é necessária. Qualquer oportunidade ali deve ser... E aí o Ricardo não deu mole não, viu? Daniel Ricardo ali. Tá, aqui a gente já pisa com o Hamilton. A gente precisa dessa ultrapassagem do Hamilton. Precisa do Ricardo também, mas precisa do Hamilton. Tá, o Hamilton já vai fazer a parada. Então ele vai puxar a frente aqui para Walter e Bottas. Bora Hamilton, puxa aí que o Bottas só vai parar na outra. Eu já vou dar um atacar também no Bottas. O Bottas não pode ficar para trás também muito assim não. O Hamilton vai parando na quarta posição. Vai parar também em Pérez Leclerc. A gente tinha até muito pneu. Tem que ter usado esse pneu antes. As três voltas do fim. Eu acho que era interessante a utilização desse pneu. Tá, o Hamilton já vai parar nessa. Última parada de Lewis. O Lewis vem virando um 33. Vai todo mundo para o box. Vem o Bottas agora. Nessa volta para o box. Vem Walter e Bottas. Box 2.8. Volta à frente de Lewis Hamilton. Os dois vêm numa briga aqui. Eu vou até tirar a agressividade. Porque não tem para que os dois juntos com a agressividade alta. Vai dar ruim. Agora é o seguinte. Norris não tem pneu. Tá em terceiro. Mas tá com bem pouco pneu. Tá 17 voltas para o final. A boa gestão de pneu aqui. E o bom ritmo. Pode fazer a diferença. Se o Hamilton conseguir andar mais ou menos no mesmo ritmo do Ricardo. O Ricardo gastando mais pneu. Tá virando 32. O ritmo tá muito bom do Lewis. Economizando pneu. Com 10% a mais de pneu que o Ricardo. O Ricardo fez uma boa volta agora. Mas a gente não se desespera que a gente tem condições de pegar essa quinta posição ali com o Lewis. Doze voltas para o final. Eu já tô preocupado com a gasolina, velho. Meu Deus. Será que a estratégia da gasolina não vai funcionar? Eu tô levemente preocupado com essa gasolina, galera. Geralmente eu não sou de me preocupar com ela, não. Mas... Talvez um virtual safety car não fosse o pior dos mundos, não, aqui. Bora, Lewis. Bora, Lewis. Pra cima, meu garoto. Por fora. Faz a ultrapassagem em cima de Lando Norris. Por fora. Vem agora pra cima de Daniel Ricardo. Daniel Ricardo na McLaren. O ano é 2021. A briga do título vai ser no final da temporada. A gente veio do futuro. A gente sabe que vai ser com o Verstappen. Com o Ricardo. Vai ser com o Max Verstappen a briga. Então é com ele que a gente tem que se importar. Cara, cai demais a confiança deles. Do nada cai, mano. Nunca vi isso. Será que tem a ver com o nível do jogo? Essa queda da confiança? Tá. O Lewis consegue chegar no Pérez. A gente tem muito mais pneu. Faltam seis voltas. Se pá, pódio. Será que é muito sonhar com pódio aqui? Ou eu tô ficando louco com pódio? Mano, quatro segundos por Sainz. A gente vem virando dois segundos mais rápido por volta. Tem cinco voltas por final. E a gasolina deu. Tava com medo da gasolina, mas a gasolina deu. É, agora também os caras aceleraram. Os caras não quiseram saber de brincadeira não, viu? Viram a gente chegando. Agora é o seguinte. A gente tem pneu pra atacar e os caras não tem. Essa é a real, mano. O Lewis tem pneu pra chegar, mano. O Lewis tem pneu e a gente tem bateria. Se o Lewis chegar no Sainz, tem bateria, mano. Tem bateria. Tem bateria, Lewis Hamilton. Vai pressionar Lewis Hamilton nos momentos certos. É aqui, a gente bota aqui. Vai atacar, vai ataca. A gente precisa de agressividade tua, Lewis. Mano. O Bottas também tem bateria, mas... É, o Sainz não tem pneu, né? O Sainz, o maior problema dele não é outra coisa a não ser o pneu. Parece que a gente deu uma frenagem ali. Não entendi nada. Ah, o retardatário. Tem uma Williams aí à frente. Tem uma Williams aí à frente. Meu Deus, que ultrapassagem. Passou o retardatário, passa. Carlos Sainz vem pra cima de Sérgio Pérez na última volta, Lewis Hamilton. É na emoção. Vem o Bottas tentar chegar. Bottas vem na agressividade. Vai tentar chegar no Sainz. O Sainz já tá sem pneu. 32% de pneu. Vem pra cima de Sérgio Pérez, Lewis Hamilton. Calma que a ultrapassagem não é agora, Lewis. A ultrapassagem não é agora. Cara, se a gente pegar um pódio aqui com um carro 11º do grid, é God. Já acho que na estratégia, mesmo nesse modo impossível, vai dar de fazer alguma coisa. Agora a ultrapassagem tem que ser aqui. Agora tem que ser a ultrapassagem de manual. Aquela receita do automobilismo. Sai mais forte que o adversário. Abre a asa. Por dentro, Lewis. Por dentro. Tem bateria, 9%. É tudo que tu tem. Já bota no neutro. Já não gasta muita bateria. 2% ali, beleza. O Pérez não vai abrir. Quer dizer, o Pérez vai abrir asa, né? É isso. Temos um problema aí. Temos um problema grave agora. Nossa. Vamos dar um pisar na gasolina. Vai se defender na gasolina aqui o Lewis. Meu Deus, o Pérez tinha bateria. O Pérez tinha bateria. Aparentemente, o Sainz também. Meu amigo, vai chegar na quarta posição. Tinha pneu, mas não guardamos bateria. Quarta posição para Lewis Hampton. Sexta para Valtteri Bottas. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse acidente. E o acidente foi no final da corrida. Acho que ele tinha dado até a bandeirada ali. Sebastian Vettel com alguma... No caso, Racing Bulls, né? Mas... Ou Alpha Tauri. Que era na época aí, ó. Aston Martin ficou extremamente decepcionado aí com a batida na última volta do Vettel. Provavelmente era... Não, ele conseguiu mesmo assim chegar na décima posição. Então, acabou pontuando ali. Então, Sebastian Vettel. Dos males, o menor, né? E conseguimos uma quarta posição com Lewis. Sexta com Bottas. Vamos ver o que a gente consegue daqui para frente. Lembrando, galera, quem está chegando agora, quem passou o vídeo, estamos jogando o modo de dificuldade do Database Editor, né? Que é o impossível. É o mais difícil dele lá. Basicamente, a gente começou com a melhor equipe e as outras equipes superaram a gente no piscar de olhos. Basicamente, eu nem sabia que a gente tinha sido superado. Quando eu olhei, quando eu pisquei, já estávamos ali com o carro de meio do grid. Aparentemente, aqui não tem espaço para brincadeira. A IA melhora severamente. Não é uma melhoria mais ou menos, é uma melhoria muito forte. Vamos ver. Nosso assoalho ficou pronto. Já tem que mandar produzir. E aqui é tudo no acelerado, se pá, no de emergência. Tá? Quatro dias, né? A gente vai ter... Então, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou tryhardar. Eu vou colocar um de emergência. E o outro assoalho vai ficar pronto no sábado. Eu vou colocar no acelerado. E vamos projetar o quê? Vamos projetar outro assoalho. É o assoalho 3 ali que a gente colocou. A gente utilizou a... A técnica do... Do intenso, né? Lá no assoalho. Então, o próximo assoalho, ele tem uma perícia maior. Com isso, consegue evoluir. Mas, é o que a gente espera, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar um pouco desse carro. Com esse assoalho número 3. Seis engenheiros. E, pelo visto, a gente vai ter que utilizar um pouco mais o acelerado. Eu já vou utilizar nesse assoalho aqui o acelerado. As outras peças vão demorar. Não vai dar tempo de Imola. Lembrando este... Estamos em 2024. Porque o jogo, o F1 Manager, é de 2024. Mas, o ano é imitando o ano de 2021. Ou seja, o primeiro circuito no Bahrein. Ainda estava em período de pandemia. O segundo, Imola. Terceiro, Barcelona. Então, o grid é totalmente... Tem duas corridas na Áustria, na sequência. Em Spielberg. Deixa eu ver o que mais. A gente tem repetido. Acho que mais nenhuma. Melbourne é no final. Arábia Saudita também. É... Nas últimas corridas. Então, o grid está totalmente modificado. É... Temos aqui um assoalho já para colocar no carro do Bottas. A gente vai colocar depois o do Hampton. Vamos ver o que melhora esse carro. Quase nada, velho. Meu Deus. Eu estou abismado. Que parece que nada que a gente faz dá certo. É impressionante isso, mano. Nunca vi isso no F1 Manager. É impossível esse método, velho. A gente não chega nem a ser um carro de meio de grid. Aqui eu vou ter que apelar para tudo. Se eu souber desse jogo aqui, vou ter que utilizar agora. Não vai ter muito espaço, não. Esse centro de design precisa chegar logo. Nível 4 para abrir os keys de engenheiros, né? Para a gente conseguir fazer algo mais rápido. Vamos lá. O Lewis não está com a mentalidade muito boa. GP de Imola já está chegando. Não dá tempo nem de... De esperar construir alguma coisa. Ai, meu Deus. Vamos lá. Paga. Dinheiro a gente tem, tá? A equipe não está fraca. 30 milhões a gente tem. Só que tem que gastar com cautela. Porque eu estou vendo que a gente vai ter que fazer muita coisa no acelerado. A chassi ainda não está pronto. A sualha só está pronta 1. A gente vai colocar o 2 no sábado. Tomara que eu não esqueça. Geralmente eu esqueço. Mas vamos lá. Eita. Ah, não. Eu acho que a gente consegue ficar ali no meio do grid, mano. Então... Cara, tá... Meu Deus. O que é isso, velho? O carro só piora, mano. O carro parece que não tem melhoria nenhuma. Se eu não fizer nada no acelerado, parece que eu fico para trás. Instantaneamente. Aqui a gente vai simular até a classificatória. Vamos ver uma coisa aqui. A questão das peças eu vou segurar ainda. Eu troco depois. Vamos lá. Vamos simular até a classificatória. Colocar o assoalho no Hampton. Que ficou pronto o outro assoalho. Cara... Quem está achando que isso aqui está fácil, eu lhe convido a testar esse modo. Não é normal esse modo, mano. E olha que a gente está com uma Mercedes. Que estava como o melhor carro. Imagina se a gente está com uma Raiz. Imagina. O cenário. Deveria estar agora. É isso aqui. É exatamente isso aqui. Conseguimos o do Bottas. Eu acho que vem 100%. Eita. Vem 100% no Bottas. Já no Lewis. Seja o que Deus quiser aqui. Não estou gostando disso aqui. Não estou gostando disso aqui. Ai, caramba. Eu vou testar isso aqui. Mas o do Lewis eu não estou confiante. Vamos para o Qualy. Vamos ver o que a gente consegue. Q1 de Imola. Já na segunda etapa aqui. A dificuldade só piora, mano. Parece que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Do que a gente pode fazer para dar certo. Quando nossas peças chegarem. A deles já vai estar muito mais forte. Ih, bandeira vermelha ali. O exército bateu. Meu Deus. Ainda quebrou o assoalho que acabou de chegar, mano. A sorte é que a gente tem dinheiro. Pô, mas eu tinha acabado de botar peça nova. Porque a transmissão já foi aqui. Eu acho. Vamos ver. É, o Lewis abandonou. Eu não tinha nem feito volta. O Bottas pelo menos já tinha feito uma volta. Vamos ver. O que a gente consegue com o Bottas. Eu acho que o Bottas a gente está com um setup muito bom com ele. Ele conseguiu um 11.9. A pista estava com uma borracha um pouco melhor. Não, é. Leclerc vem para colocar um segundo quase. Seis décimos em cima da gente. É, o Ricardo vem com um tempo mais próximo do nosso. Nem tanto, né. Quatro décimos mais rápido. Vamos esperar o finalzinho. A pista está evoluindo. Vai ter mais borracha. Vai ter uma aderência melhor. E a gente volta à pista. Acho que é essa a situação aqui. O Hamilton já é um dos que vai ficar de fora. Olha o Pérez. Olha a situação do Pérez. O ano é 2021, mas parece que nada mudou. Parece que era tudo a mesma coisa. Vamos ver o Bottas agora. Vindo para a volta rápido ali. Temos Kimi Raikkonen. Temos Giovinazzi. Latif. Mazepin. E quem bate é o Hamilton, velho. Inacreditável um negócio desse. Que fizeram com o patrão. Ah, o Hamilton. Vamos ver o desastre do carro agora. Eu acho que o Assoalho já foi. O Assoalho é uma peça nova. Que talvez a gente tenha que trocar. 95% no Bottas. Vamos ver. A gente teve que trocar o Chassi. A gente teve que trocar a Asa dianteira. E a Suspensão. Tipo que pareça, o Assoalho. A transmissão deu uma danificada. Vamos botar essa aqui. Porque senão eu vou esquecer. O restante está de boas. Segue o baile. Finge que nada aconteceu. Bora para a corrida. Corrida de recuperação com o Lewis Hamilton. Já a Bottas vai tentar se colocar ali no Q3. Já é uma vitória a gente conseguir para esse Q3. Tenta pegar o vácuo do Vestapen aí. Pode ser bom. Não dá, né? O Vestapen só abre. Ih, alguém bateu atrás do Bottas ali, mano. George Russell. Mesma curva de Lewis Hamilton ali. Bate George Russell. Naschenkine e Imola. Deu o mesmo jeito. Pegou no mesmo lugar do carro. Parecia a mesma batida. O Bottas não conseguiu concluir sua volta. Vai ter apenas uma oportunidade de pneumacia novo. Vamos esperar o final ali do treino agora. A pista está bem quente. Ela estava 35 graus no Q1. Está 38 agora. Está bem mais alto. O racha e a aderência eu também acho que dá para melhorar um pouco. Bandeira vermelha de novo. Não foi a gente porque a gente nem na pista estava. Pierre Gasly. Meu amigo que está tendo de batida nesse save. Não está escrito. Quer dizer, na primeira corrida não teve, né? Teve só no finalzinho, na última volta ali. Agora já foram várias batidas aqui até no... Até no quali. Tá, vai voltar o quali. Nada da gente ir para a pista. Pelo menos o Gasly e o Russell não vão poder passar a gente. Tem mais três para ser eliminado ali. Tomara que não seja o Bottas. Vamos ver se a pista vai evoluir pelo menos um pouquinho ali nos últimos minutos. Todo mundo no box. E... Vem Bottas. Leclerc vem. Só o Leclerc vai atrapalhar de certa forma a gente ali. Ou não. Atrapalhou um pouco o primeiro setor. Segundo setor foi bom aí. Walter e Bottas. Fica de fora. Não faz um bom primeiro setor. E acaba não fazendo uma boa volta. Décima primeira posição. Então, apoio e vai para Sérgio Pérez 1-12-0-0. Depois de várias batidas. E a McLaren surpreendendo andando ali na... Junto das Ferraris, viu? McLaren 2021 era isso tudo, mano? Não lembro não, velho. Sinceramente, eu não recordo que iniciou o ano tão bem. Mas, vamos lá. Aqui é uma parada apenas. Ou, vamos para essa estratégia padrão de médio-duro. Ou, a gente arrisca aqui um... Um macio... Cara, eu acho que é um macio... Um macio médio. Médio não tanca, né? Tem um macio duro no padrão. Eu acredito. Eu acredito numa corrida de recuperação nesse estilo. Macio. Com o Hamilton, mesma coisa. Hamilton ainda mais rápido que o Bottas. Não para na 29. Eu só acho que essa parada muito prolongada aqui no... Aqui em Imola pode ser um pouco prejudicial. Vamos lá. Vamos ver. E aí? Vocês estão gostando dessa série? Pelo visto que vai ser um... Vai ser uma série um pouco complicada, galera. Nada... Nem próximo do que a gente já passou aqui no canal. Esse impossível aqui... Eu não vejo uma situação que a gente consiga... Talvez se a gente melhorar o centro de design e a fábrica... Para fabricar muito rápido via uma peça... Com extrema velocidade... Não sei, velho. Eu não sei qual seria a saída aqui. Tem poucas pistas também, porque o ano é 2021, tá? Não tem 24 circuitos. Então, você pode ficar na linha. O Bottas largou mais à frente, mas não largou bem. O Hamilton largou no fundo do pelotão, mas já vem subindo. Tá. Beleza. Vem de neutro o Bottas. Vem de neutro também o Hamilton. Agora é ritmo de corrida nesse pneu macio. Espero o pneu dos caras ficar ruim e passa. Hamilton vem brigando ali com o Pierre Gasly. Bottas vem brigando com o Esteban Ocon e Lance Stroll. Tem o Latifi em 14º lugar. Nikita Mazepi na 19ª posição. Olha o Golt. Ih, Verstappen bateu. Max Verstappen bate. Não foi acionado o safety car. Mano, isso aqui não é afetado de pneu, não. Isso bateu, não bateu, não. Estava na briga ali com o Pérez. Mas, aparentemente, ele não está com o cara que bateu, não. Mas, vamos ver se ele vai voltar para a pista normalmente. Eu quero ver ele voltando para a pista, mano. Tá. Só parou ali. E aí, Verstappen? Pensando na vida. Tá. Voltou ali, regressou a pista na última posição atrás de Mick Schumacher. Então, o Lewis Hamilton vem um pouco melhor neste momento na corrida. O Bottas precisa de uma agressividade. 9ª posição. O Lewis também. Lewis vem agressivo ali para cima de uma Racing Bulls, que na época era a Fotauri. Não sei se eu falo Racing Bulls ou se eu falo Alfa Tauri. Vai, não vai? Não sei. Ele não conseguiu ali. Tá. Mano. E o Tote tinha me avisado e eu não acreditei. Tote, se você estiver vendo este vídeo, foi mal. Me desculpa por não ter confiado em você. Ele falou que ADM, no Extra Hard, já está impossível. Essa foi a frase dele. Eu falei, não. Impossível não deve ser tão impossível assim. Cara, é... Tá um acidente que foi lá atrás. Meu Deus. Mazepin, mano. Mazepin e Mick Schumacher. Que dupla. Cara, eu não vou mudar a nossa estratégia. Eu vou manter a nossa estratégia de pneu. Pneu macio. Tá um pneu macio bem novo. Não tá um pneu macio velho. Mazepin vem e bate no seu amiguinho Mick Schumacher. Sabia? Mano, Nikita Mazepin, o nome da fera. Eu sei que vocês já estão pensando o que eu estou pensando. Vai ter série com Mazepin? Provavelmente teremos uma série com Mazepin. Cara, inacreditável isso aqui, viu? Deve ficar começando. É, a gente só precisa armazenar aqui. Eu não estava armazenando, não sei porquê. Ih, todo mundo nos boxes. Opa! Todo mundo colocou pneu duro para ir até o final? Cara! Pode ser uma loucura ter ficado na pista? Pode ser, porque eu acho que a gente vai ser ultrapassado por muita gente. Mas... A gente já estava numa situação um pouco complicada. O que que é complicação um pouco mais? É, terminando aqui o Safe de Car, vamos lá. O Safe de Car é esse mesmo. Vamos, Bottas. Bottas, larga bem e abre para o Gasly, Bottas. O Hamilton já começou a perder posição. O Hamilton já não consegue nem se segurar ali na posição que está. O Bottas também vem tentando se segurar de todas as maneiras. Segura a primeira posição, o Valtteri Bottas. Não por muito tempo. Pierre Gasly é o novo líder da corrida. Valtteri Bottas vem tentando se manter em segundo. Está todo mundo atrás dele ali. Enquanto ele estiver segurando essa filha indiana aí, pode ser bom para a gente, né? Mas não conseguiu por muito tempo. Agora a gente consegue já segurar o Norris e o Sainz um pouco aqui atrás, tá? Então, de certa forma, está conseguindo segurar ali. O Pérez não vem abrindo tão rápido. É, só foi falar e ele abriu. Então, é isso. Bottas, por favor, não bate no Lewis. Então, bota agressividade média. Lewis também. Não brigue com seu companheiro de equipe. Fiquem em paz aí. Tentem manter um bom ritmo. Nem que seja suapando posições. Mas, tenta se manter próximo aí até a parada. Porque eu acho que esse pneu duro dos caras não vai até o final, mano. Tenho dúvidas. Ah, mas eu esqueci que a IA está no impossível, velho. A IA aprendeu a fazer estratégia de corrida brilhante também. Tem esse detalhe aí, mano. Essa IA aqui não está para brincadeira, mano. O Sainz passou a gente. Já abriu. Já fez a melhor volta da corrida. Um 15-0. Por enquanto, a gente vem segurando o Norris e o Alonso ali atrás. Isso é ok. Olha o tanto de carro ali atrás das duas Mercedes, mano. Mano, estratégia. A gente acha que eles não vão até o final. E eu já estou achando isso com muita força agora. Eles não vão conseguir ir com esse pneu até o final. Estão gastando demais. O Gasly vai já parar. O Norris conseguiu passar a gente e abriu. Quem fura o bloqueio aqui da Mercedes, vai embora. É só furar o bloqueio. Se você ficar atrás... Ih, o Ricardo furou, mano. Foi embora também. Aí é F. A gente está só perdendo posições. Tinha que ter segurado um pouco mais essas posições para tentar pontuar. A vida não está fácil para ninguém, galera. A vida aqui na Mercedes não está fácil. Vamos ver que volta a gente para. Na 29 para o Hamilton. Na 30 para o Bottas. O Bottas vai virar meme. Se a gente parar com o Hamilton logo. Agora, o Hamilton. Abre um pouco ali. Tenta ir um pouco mais rápido nessa última volta. Vem agora para fazer... Sua única parada na corrida. Lewis. O Bottas vem para o pneu duro também. O Hamilton vem saindo do pit lane. Hamilton sai na 18ª posição. Vulgo última posição da corrida. Agora é o seguinte. É tentar ir rápido enquanto puder. Porque eu acho que a galera vai parar, mano. E a galera não está andando mais tão rápido assim. Bottas voltou atrás do Lewis. O Latif já parou, voltou atrás. Tá? Deixa eu ver quanto que o Lewis vai virar. Um 17 e 7. É, o pessoal vem virando alguns 1.18, outros 1.19. Alguns 1.17 ali. A gente precisava fechar um pouco mais rápido. Lewis. O Giovinazzi parou, volta atrás da gente. A tendência é que a maioria volte atrás da gente. A gente está dando um super undercut. Porque eles pararam no safety car. Não sei se foi uma boa jogada. Acho que dá para a gente voltar aqui. A figurar nessa 10ª posição. É, o Leclerc parou, mas deve voltar lá na frente. Botou pneu macio. Esse é um dos problemas. Quem parar deve colocar pneu macio daqui para frente. A não ser que tenha alguma bandeira vermelha. Alguma coisa do tipo. Aí pode mudar um pouco a história para a gente. Tá, a gente vem chegando no Russell. Russell pisou muito. Gasly também ali, ó. Cara, 11ª posição. O Ricardo voltou na nossa frente. A gente vem virando um 17. Tsunodo, Stroll, toda essa galera ali. Se furar pneu é bom para a gente. Volta mais rápida de Carlos Sainz. Norris não parou ainda. A Ferrari vai dominar essa corrida. É na Itália, automaticamente a Ferrari ganha um bônus já, parece. Ferrari já vem mais forte. Volta mais rápida de Daniel Ricciardo ali agora. Ih, Lewis Hamilton bateu. Mano, fritou pneu sozinho o Lewis. Não estava nem agressivando, mano. Era só passar o Ricardo. Ainda deu um totó no Ricardo ali. Será que quebrou alguma coisa o carro? Foi esse acidente aí, a gente já viu. Bottas agora assume a 11ª posição. Hamilton perdeu 3 posições. Meu medo é ele não conseguir chegar. É, ganhou punição. É, o Hamilton está fora dessa corrida, basicamente. Fora de qualquer chance de vitória, alguma coisa do tipo. E eu acho que o Bottas pontua. Mesmo sendo ultrapassado pelo Fernando Alonso, eu acho que a gente tem chance de pontuar com o Valtteri Bottas aqui. Vamos ver as paradas ali. 10ª posição. O Gasly furou o pneu. Meu Deus, bateu o safety car. Bateu o safety car. Calma aí. Calma aí. Muita calma nessa hora. Nessa hora, muita calma. 15 voltas para o final. Qual foi o safety car que deu? Foi o virtual ou foi o... Nossa, agora eu não vi se foi o safety car virtual. Espera aí. Cadê a bolinha amarela? Não, a bolinha amarela não está aparecendo. Então é o safety car virtual. Se é virtual, eu não vou parar, não. Se fosse o safety car normal, eu parava. Gasly, bate na curva 7. A famosa curva 7 de remula aqui, que tem muitas batidas. É, ficou ali. Eu acho que era para ter dado um safety car mesmo. Só o virtual aqui eu achei meio ruim. Mas tá, VSC ali. Vettel não parou. Ticionado não parou. Mas agora eles vão ter uma vantagem para fazer essa parada, de certa forma. Bottas já está na 10ª posição. O Lewis tem uma punição a pagar. Então eu não sei até que ponto isso é viável. Mano, os caras não pararam, velho. Falta 12 voltas, tem um Tsunoda rodando na pista e tem um Vettel rodando na pista. Vai passar da entrada do box de novo o Tsunoda. Não para. Vettel. Não para. Inacreditável. 18% os caras estão se arrastando na pista. Mas quem sou eu, né? O cara faz o que quer aí com o carro deles. O Lewis vai ter que fazer um milagre para pontuar nessa corrida aqui, mano. O Lewis, eu não sei o que ele vai inventar aí não, mas... 10ª posição vai ter que estar com 5 segundos para o Giovinazzi. O Giovinazzi está com menos pneu, mas o Raikkonen já vai passar ele. Aí quando ele vem se aproximando, Bottas chegou no Ocon. Ou o Ocon que passou o Bottas. Eu acho que foi o Ocon que passou o Bottas. Tá, a gente tem bateria para o final da prova. Estamos guardando aí, estamos resguardando aí algum poderio ali de ataque. Os Trolls vêm para passar o Hampton, então o Hampton meio que já descarta qualquer chance de pontuação aqui. Ou não. Lewis resolveu ir para cima. E o safety car. Espera aí que agora muda a história toda. Agora a história muda. Agora a corrida é outra. Safety car, não sei onde foi. Foi aqui atrás. George Russell, aparentemente agora donada. A direção de prova tomou a atitude de chamar um safety car. De uma batida basicamente igual a outra. Lewis Hamilton está na 10ª posição. Vai pagar a punição agora na ida ao pitch. O Bottas ali. O Hampton paga a punição e volta. Tá em 12º. Estamos na briga. Russell bateu. Vamos ver a batida do Russell. Estamos na briga. A batida aqui. É. Soltou um pouco mais de peças ali do que a batida do Gasly. Mas foi chamado para os boxes. Vai juntar todo mundo. A galera da frente está com um pneu ruim. Seis voltas. Michael Masi vai soltar quando? Vai mandar os retardatários ultrapassarem? E aí? Eis a questão. Porque o Hampton está de retardatário, mano. O Hampton está atrás, velho. É o Bottas, na verdade, que tem chance. Vai mandar o Hampton ir agora. Não mandou? Meu Deus. Segurou. Aqui é loucura. Aqui é loucura, mano. Mandou só agora, velho. Não. Não acredito. Ele vai soltar agora. Mais uma volta. Chega Hampton. O Hampton está dando gás ali para chegar atrás. Beleza. Chegou. Chegou. Está valendo. Chegou. Está valendo. Não critico mais. Três voltas para o final. Aqui é ataque total, meu parceiro. Aqui é ataque total. Os caras aí da frente não tem pneu. Não tem nada. Eu confio em vocês dois. Walter e Bottas. E o Bottas já passou o Raikkonen. O Bottas já passou o Raikkonen. O Bottas não quer saber. O Hampton perdeu posição. O que aconteceu, meu parceiro? Tem um cara sem pneu ali. Ainda bem que é a penúltima volta. Os caras estão ficando sem pneu. E olha o Bottas. Olha o Bottas para cima de Fernando Alonso. Por fora. Por dentro. Ataca de todas as maneiras. Walter e Bottas. Última volta. Está emocionante. Vem para cima de Fernando Alonso. O Alonso é ministro da defesa, meu parceiro. Ministro da defesa, Fernando Alonso. Vem para cima. Usa a bateria de novo. Vai mergulhar. Não vai. E o Alonso fecha na cara de palma. Que IA é essa, velho? Eu nunca vi uma IA dessa, não, mano. Essa IA ficou super inteligente. Olha essa defesa de posição. Aí tem como não, meu parceiro. Vence Charles Leclerc. Sainz na segunda posição. Sérgio Pérez na terceira. Norris na quarta. Daniel Ricardo na quinta. Verstappen na sexta. Bottas na sétima. Ou Bottas, não. Alonso na sétima. Bottas na oitava. Oku na nona. Strau na décima. Lewis ficou na décima terceira posição. Não sei o que aconteceu ali. O Lewis não conseguiu progredir no final. Mas tá bom, Lewis. Valeu, meu. Muito obrigado, meu querido. O carro tava ruim. Vamos tentar melhorar esse carro. É a promessa que a equipe faz. Não sei como. Eu já tô com medo de olhar o carro pós-corrida, mano. A gente só tem medo de olhar esse carro aqui, velho. O carro a cada dia que passa tá pior, mano. Antonelli já tá de piloto reserva. Eu nem vi, mano. Já tá de piloto reserva e já tá virando 72 ali. Ei, mexeram no overall dos pilotos. Pera aí. O Antonelli não é 72, não. Calma aí. Calma aí. Cadê? Hampton é o melhor. O Verstappen tem uma decaída. Mas os pilotos são mais jovens. Olha o Alonso com 39 anos. Hum, interessante. O ano é 2021. Olha o Norris com 21. Deixa eu ver quem tem aqui. Mikko Schumacher. Sebastian Buemi. Mazepin 78. Fata Ward. Eichken. Mano. Robert Kubica. Aí eu dei valor, viu? Aí eu dei valor. Pietro Fittipal de 7 e 7. Romain... Não, esse cara não é o Romain Grosjean, mano. Olha a foto ali do lado. Isso não é o Grosjean, não. Deixa eu ver alguém. Alguém... Olha o Piastri. Piastri com 73, 22 anos. E tá sem interesse na equipe. Antonelli com 72, 14 anos de idade. Que isso? Trabalho infantil aqui. Meu amigo. Esse moleque chegar na Fórmula 1 com 14 anos aqui. Mano. Se a gente botar esse moleque pra fazer treino livre... Ah, ele não tem o... Ele não tem a super licença. Se ele fizesse o treino livre 1, cara... Com 14 anos de idade. Que que é isso? Ah, Drogovic tá aqui também. Nessa época ele nem era campeão ainda. É... Pedro Piquet. Que que tá com a foto do Bortoleto? É... Tem alguns bugs aí, né? Logan Sargent aqui, ó. 2021. 69, 20 anos de idade. Arthur Leclerc. É, tem uma galera diferente aqui, viu? Tem uns... Ó o Franco Colapinto com 17 anos. 67 na F2. Que isso? Não, peraí. Eu vou ver uma coisa aqui. Ó o Tissolove. 14 anos no menino do Tissolove. Fala dele. Cara... É... Tem muito piloto. Tem piloto demais aqui. Trulli. Ó. Beleza. Vamos dar uma olhadinha. É... Se ele tá na F2... Porque... Se o Antonelli tá na F2 com 14 anos... Com 15 anos ele vai poder chegar na Fórmula 1? É isso mesmo? Na temporada que vem com 15 anos ele chega na Fórmula 1? Cara, isso aqui é surreal, velho. O moleque vai voar. Vai ser o grande X da questão é trazer ele pra essa Mercedes aqui. Mas vamos lá. Terceira etapa Barcelona. Tá 2024 aqui, mas o ano é 2021. 31 milhões no caixa. Terminou mais nada. Vai terminar em um dia a suspensão. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Projeto de suspensão. Caramba. Vamos ver como é que tá o carro. Olha o carro, velho. Cada vez que eu clico nesse negócio do carro, ele tá pior. Parece que não melhora nunca esse carro. Aí... Aí não é... Isso aqui não é desafio, não. Isso aqui é simplesmente impossível. Literalmente como o modo disse. Você não... Você não tem saída. Nada que você faça dá certo. Sei lá. Não vai. Perda de tempo. Tá, vou tentar ganhar uma velocidade baixa aqui. Mas eu já sei que eu tenho que botar no acelerado aqui. Se eu não botar no acelerado, parece que eu não tô nem fazendo nada. Eu quero ver como é que vai fazer meu limite de custo. Como é que vai ficar. Com esse rolê. Outra coisa é o centro de design. Vai demorar muito. 75 dias ainda pra ficar pronto. Melhoria no L ponto. Vamos continuar melhorando. L ponto. Vamos pro nível máximo no L ponto. Sala de memórias. Depois de melhorar... Mentalidade. Pelo de comercialização. Não. Isso aqui eu dou uma segurada. Dois projetos concluídos. Calma que tá vindo... Olha o bicho vindo. Chassi e side pod. Parece que agora vem, mano. Agora o bizu vem. Tá, seis dias. Fica um pouco mais rápido. Então vai vir uma peça pro Hamilton. O Lewis já segura uma peça aí. Mais uma peça pro Hamilton também. O assoalho 3 ainda não ficou pronto. Tá, projetou ali. A gente vai pra asa traseira. Tô tentando fazer da mesma maneira que eu faço tudo. Mas mesmo que fosse de outras formas, eu não... Eu não tô vendo um futuro pra isso aqui, mano. Parece que é irrelevante você jogar isso aqui. Você sempre vai perder. Tipo, não sei. Eu teria que achar algum método aqui. Eu não sei o que pensar. Cada vez que eu clico no negócio, tá pior a situação. Nossa, a equipe só caindo. E olha que a gente tem dinheiro. Tem tudo. Tô fazendo um acelerado pra ver se acompanha o ritmo dos caras. Deixa eu ver o centro de turismo aqui. Vamos melhorar isso aqui também. Comenta o potencial de comercialização da equipe. Já tá quase 700. Mas só vai servir pra temporada que vem. Projeto do Assoalho 3. Já manda fazer um Assoalho 3. De emergência. É, galera. Eu tô tendo que apelar pra emergência. 75 milhões eu tô com medo. Só que a temporada é mais curta, tá? É... O que eu ia falar pra vocês? Isso aqui, ó. Grande prêmio. A temporada... Tem... Não. Tem 23 corridas mais curta. Quase nada, né? Mais curta é só o apelido. Dá... É, vai dar o mesmo. Vou sofrer do mesmo jeito. Tá. Isso aqui a gente vai botar 5 engenheiros. Pra ver se termina o mais rápido possível. E aqui também... 5 engenheiros. A gente mandou fazer uma Assoalho de emergência. A gente precisa fazer o outro acelerado. Não vai ficar pronto a tempo para a corrida. GP de Barcelona. Muito desgaste de pneu. Vamos ver se o nosso carro melhorou. Com certeza... Ó... Só piora, cara. Os caras... A cada corrida... Os caras chegam com duas peças. Como é que compete com isso aqui, mano? Como que compete? Fala pra mim. Eu vou manter esse desafio aqui. A gente vai fazer... Vai transformar ele em live em algum momento. Mas... Tinha prometido pra vocês. Não vejo uma luz no fim do turno aqui, não, mano. Ó, o carro melhorando a preservação de pneu. No restante parece... Ah, é o do Hampton, né? É, o do Hampton já tá... O do Hampton já dá pra pelo menos fazer alguma coisa. Eu acho que chegar nos pontos mais tranquilamente. Mas o medo é que vai piorar a situação e a gente não tem nada pra chegar na próxima corrida. Ó... Depois de Barcelona... Vai ser... É... Mônaco já, né? Mônaco isso aqui é. A gente vai ter o plano do patrocinador. Vai vir uma grana. Mas o problema dessa equipe não é grana. Grana a gente tá bem. O problema não é grana aqui. Mas é isso, galerinha. Primeiro episódio. Fizemos duas corridas, né? A gente fez aqui Bahrein e Imola na Itália. Eu vou passar mais um. Eu não sei que dia vai ser exatamente esse episódio. Vou estar viajando. Então eu vou deixar essa série, o início dessa série. E vou deixar mais um episódio com provavelmente aqui Barcelona e Mônaco gravado para vocês. E depois eu assumo aí no ao vivo ou continuo em vídeo. Não sei, a gente decide depois. Valeu. Meu, muito obrigado a todos que assistiram aqui até agora. Deixe nos comentários aí o que acharam desse modo de dificuldade. A gente tá jogando no impossível lá do Database Editor. Né? Com uma série simulada na temporada de 2021 da Fórmula 1. O Mercedes estava com Bottas e Hamilton, né? E por exemplo aqui Ferrari com Leclerc e Sainz. McLaren com Norris e Ricardo. Alpine de Alonso e Ocon. E por aí vai. Tem o Vettel, tem o Raikkonen, tem o Latifi e tem Mazepin. Tem toda a galera. Piaça está aqui, mas de gaiato que foram retirado. Então é isso. É esses os principais pilotos aí para a temporada. E a gente vai continuar esse save. Meu, muito obrigado. Deixe aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima. Fui. Fui.